Música Boa, beleza, vocês, vocês, vocês na nossa Liga of Shadow Sejam bem-vindos, galera, ao nosso Pokémon FireRed episódio 5 Acho que é o 5, galera É isso aí, então ontem nós tivemos Pokémon FireRed E galera, eu tô tentando colocar essa série nos mesmos dias de Pixelmon Que era segunda, quinta, sábado e domingo, 11 horas da manhã, beleza? E no último vídeo, nós saímos... Nossa, o vídeo de ontem foi intenso e grande pra caramba, beleza? Muito obrigado pelo apoio de vocês Galera, nós saímos do Monte da Lua, galera, exatamente Então chegamos em Cerulean, até que enfim Onde vamos conseguir enfrentar a mocinha da Mist, ok? Eu quero uma bike vermelha, e daí? Eu quero preta Vou deixar na casa pra sujar, ok, cara Então essa é meio retardada, né? Galera, então vamos nessa, vamos ver se a gente consegue comprar bike e tal Eu vim na nossa bike, temos apenas a bike Eita! Um milhão, véi! Você tá achando que quer a GTA? Aqui não tem glitch não, véi Hashtag não há glitch no Pokémon, véi Um milhão na bike, véi É bom que ela venha com turbo No mínimo, né, véi? Turbo, véi Suspiro, última pouca fazer Acontecendo Então compra uma bike ali pra mim, tio Vamos lá Ó, tem um Slowpoke aqui Slowpoke? Não, Slowbro, na verdade Vamos lá, Slowbro Ah não, isso tá errado Tá difícil de controlar meu Pokémon Obediência ao Pokémon depende da habilidade do treinador Ok Opa, Lorde! Ah, legal Galera, vamos comprar mais Pokébolas Porque a gente, né, utilizamos muitas Pokébolas Ainda bem, né? Porque todas foram certeiras Vou comprar 10 Agora Porque aí eu já fico tranquilão Eu acho que eu... Opa! Não acabei de comprar não Eu acho que eu vou comprar um super... Dois super Poltron aqui Não, vou comprar 3, vai Embora eu acho que nem vai precisar tanto E tá ótimo Não vou comprar mais nada, não Vamos lá Saindo aqui O que mais a gente pode visitar, galera? Será que ninguém vai me dar o item, não? Bora, bora aqui E galera, hoje Esse episódio de hoje Eu quero enfrentar a Misty, tá? Até porque O nosso Pikachu Karateca Ok Cara, o nosso Pikachu Karateca Vai dar uma surra, velho Vai dar uma surra Ô, véinha Dá alguma coisa Meu marido gosta de trocar Pokémon Você tá colecionando Pokémon Na sua outra Pokédex? Gostaria de trocar com ele? Eu não gostaria de trocar com seu marido, não, filho Eu sou safadão, mas Calma lá Por acaso você teria o PoliRew? Eu gostaria de trocar pelo meu Jinx Não, não tenho, cara Bom Beleza Vamos memorizar isso aí Depois a gente volta aqui com o Fly Fica assusta Conversar com o rapazinho aqui Não tem nada de interessante Os Globos, se estivesse lá Daria pra cortar árvores Então você poderia passar pro outro lado Acho que é uma maneira de cortar isso Ó, beleza, galera Já tá falando sobre o Cut aqui, hein Agora deixa eu voltar, galera Na rota 4 Porque eu acho que tem Pokémons aqui Vocês mesmos falaram no comentário Quais são os Pokémons que tem por aqui Então Quem sabe Tem alguns Pokémons diferentes Por aqui, beleza? Eu vou só dar uma olhada Que é nóis Bora ver É, galera Lá os Pokémons lá Eu dei uma olhada Não curti Entendeu? Deu até uma porradinha no PJ Inclusive vocês falaram pra mim Que assim O PJ Ele não evolui no level 16 Obviamente Porque ele já tá no level 16 Tá? Nem no level 17 É level 18 Nossa Né? Tipo assim O PJ demora a evoluir, cara Mas tá legal Galera Vamos enfrentar logo de uma vez? Eu acho que o Pikachu Apesar que eu tenho que ver O level do Pikachu agora, né, cara? É, ele tá no level 11, né, mano? Mas vamos dar uma olhada Vamos enfrentar aqueles Nosso Pikachu Karateka Vamos utilizar aqui Vamos entrar No ginásio E vamos ver como é que ele vai se sair Contra esses adversários aqui, ó Vamos ver Esse adversário, né? Porque só tem um Vamos lá, vamos lá O cara é treta, velho O cara é treta Bicho, o cara tá pelado, mano Sai daqui, mano Ô, Luiz O pai vai faltar uma roupa, velho Sai daí Isso Vamos lá Horsey Legal Pikachu Karateka Thundershock Vamos ver Yeah Beleza É, galera Se o horse dele Tá no level 16 E esses É esses safadinhos aqui Entendeu? Puts Olha, vai usar o Shelder Continua aí, Pikachu Karateka E o Pikachu é muito Karateka, mano Ele vai lá Thundershock novamente Ok É, olha, já foi super efetivo Mas aguentou Aguentou a porrada Boa, Shelder Olha, ataque falhou Pikachu conseguiu desviar E foi uma lenda demais, velho Foi lindo demais isso Vamos ver Ok, Pikachu Level 13, ó Já pegou dois levels de uma vez, hein, galera Bom demais Pikachu Karateka é assim mesmo Bom, mas me preocupou, hein, cara Se ela utiliza a Starm Opa Tem outra ali Demorou Vamos treinar aqui, então Vamos lá Ah, Misty, velho A Misty parece a Punk Levada na breca Vamos lá Ah, essa aí já tá com roupinha, né Por que você não tá com um negócio também? Ó, Goldin 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 Olha, Goldin Foi mal o Goldin Mas eu não vou perdoar, não Vai, Pikachu Karateka Thundershock Ai, usei peca Ai, a peca Ela usou pra peca Vai, vambora Vamos ver Ok, Thunder Nossa, cara Tira pouco, hein, mano Tira pouco Ah, eu poderia, né Experimentar o Mega Kick aqui e tal Mas não Ai, Horn Attack não 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 Pikachu Karateka Não Vai lá, PJ Vinga ele, cara Vinga ele Vai, Ghost Oh, ataque do corno Vamos lá, vai Nossa, vai Usa, usa Kick Attack, mano Ai Não, não PJ, PJ Você Vamos lá, PJ Você é um Pokémon forte Você vai aguentar isso Você vai usar o Kick Attack agora Vai Usa seu Kick Attack Que você é lindo Ai, safado Você não usou Vai Ah, não Usou o Pepeca de novo Vai O que é que é que é que é que é o ataque Isso, garoto Vai Ah, você tá de sacanagem, né, mano Você tá de sacaneixa O poder de fogo foi enfraquecido Vai Ah Bom, mas pelo menos ele vai pegar level pra caralho Galera Na moral É Já vi que a gente vai ter que dar uma treinadinha Entendeu Então vamos fazer o seguinte Eu vou lá pra aquele matinho Eu vou evoluir o meu Pikachu Tá Eu vou treinar em off aqui agora Rapidão Quando o meu Pikachu tiver no level 16, 17 Aí a gente já vai lá Enfrenta a Misty, tá E eu Nisso aí também, galera O meu PJ Tá Eu vou evoluir o meu PJ agora Não vou deixar ele mais assim E ele vai se transformar num PJ outro Agora Tá beleza Então Deixa eu treinar em off aqui Pra não ser chato pra vocês Beleza Partiu, meu irmão Galera É o seguinte Eu acredito que agora Nesse exato momento O meu PJ vai evoluir, mano Eita Mas é Ekans level 6, mano É bem pra aqui Acho que não vai evoluir agora não, mano Deixa eu ver Vou utilizar aqui um ataque rápido logo de uma vez Ok Falou novamente E vamos lá Eu acho que vai ser pouco Vai ser pouco XP É, pouquinho Cara Agora vai Agora vai, garoto Vamos ver, vai Usa um Rattata Boa, Rattata, mano Cara, o Rattatazinho Ele é até forte, né, cara Ratticate também é forte Eu acho ele legal Ah, usou o ataque rápido Boa, garotão Vai lá, ventania E Boa Golpe crítico Vamos lá, PJ Se transforma num PJ outro agora, mano Por favor, vai lá Level 18 Isso aí, garoto É isso aí Agora Aquela grande maravilha PJ está evoluindo Que emoção Vai, garoto Se transforma num Shester Num belo Shester Vamos lá Ok Tá Lá Vai Evoluir Tá Já Foi Evoluir Eita Nós Aí sim Pidioto entrou na parada Pidioto Agora o Pidioto eu achei ele é muito legal, cara Também Maravilha, galera Temos aí Agora eu vou trocar aqui Certo? Temos o Pidioto E agora eu vou evoluir o meu Pikachu, galera Então partiu, né? Valeu, falou Galera, é o seguinte Ó, treinei pra caramba aqui, velho Eu tô até cansado Fiquei aqui um bom tempo E é o seguinte, galera Olha só o level do meu Pikachu já, velho Level 19, mano E olha o Karateka Olha o Karateka, velho Ei, pai, ô Ô, Pikachu Ratatá não é tão rápido assim, não, cara Presta atenção Olha só Pega aqui Ui, tá falhando, velho Como assim? Esse ataque falha demais É, tava presa aqui Olha, ó Vai Ô, Pikachu Não faz negócio desse, cara Eu quero mostrar pra galera Esse seu negócio Ó, o foda é que tem só cinco, pessoal Tem só mais dois Vai, agora acerta Ah, o Ratatá acertou Vai, 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 vai É, mano Ó, 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 ó Uhul Valeu Só que também, bolso, velho Foi sem vergonha isso agora, hein E level 20 O Pikachuzaço, velho Ó, eu aprendi o Slam Ah, cara Não sei, né Deixa eu ver o Slam Deixa eu ver O Slam Ele é 75 de mira 80 de poder E, cara, olha isso, cara 75% de mira também Bom É a mesma coisa, né Bate no inimigo Com longa cauda videira, galera Bom Olha só Eu tenho aqui o Double Team Onde o Pikachu aprendeu No meio do treinamento Tá Ele aprendeu aqui Mó legal E talvez seria interessante O usuário cria copias ilusórias Pra aumentar a evasão, né Ou seja, ele fica mais fácil Pra Né Fica mais rápido Mais Sei lá, mano Não sei, cara Ah, galera Ó, vou fazer o seguinte Ó O que acontece O Mega Kick aqui É 75% 120 O Slam é a mesma coisa 75% A mira, no caso, né 75 O Kick Attack Ele bate É 100%, é certeza, tá Só que bate 40 Então eu acho que eu prefiro esperar, galera Aparecer um outro Outro Ataque melhor, entendeu Não, não vai aprender Slam, não Até porque eu acho que o Slam Pro Pikachu Não vai fazer muita diferença, né, galera Sei lá Não posso estar falando merda Bom, vamos lá Última batalha aqui Pra gente ir lá pro Pra Misty, velho Porque agora o Pikachu Tá até suado, velho O Pikachu Karateca Tá forte, mano Isso aí, mano Fechou Pegou a fraqueza ali E partiu, galera Vamos lá Vamos enfrentar A safadinha da Misty agora, velho Vamos lá, vamos embora Cerulean City Ó, vamos curar Você entra o Pokémon agora Com o meu Pidgeotto O Charminion não é interessante Mas o Monkey também O Monkey Eu não treinei mais o Monkey, né, galera O Monkey Ele tava um Pokémon Evoluindo junto com o O meu Charminion Depois o Monkey ficou pra trás, né, cara Ele tá num level Meio baixo aí Mas vamos lá Vamos enfrentar a safadinha da Misty agora, velho Agora a gente consegue, vai Pikachu Karateca Vai espancar você, mulher Bora lá Ih, você é novo, né Mais ou menos Depende da sua idade Qual é a sua posse Quando você pega um Pokémon Qual é a sua pose Quando você pega um Pokémon Nossa, velho Minha política é um Pokémon Tipo A Agora, ofensiva, velho Ofensiva com C Quem foi que dublou isso? Legendou, na verdade, né Ok Misty Vamos lá Se eu derrotar você Você me dá uma insígnia da cascata Vai, Pikachu Karateca, óbvio Olha lá Thunder Shock, Pikachu Vai, e-pou Olha, foi super efetivo Ok, Harder Galera Eu não vou arriscar usar uma O Kick Attack Porque acabou de aumentar a defesa normal Usou Super Potion Safadinha Vai lá Thunder Shock novamente Eu podia ter É Aí, boa Crítico Eu podia ter Ofado mais um pouquinho O Pikachu Pra ele aprender o Thunderbolt Cara Mas eu quero espancar A A Misty Dessa forma aqui Vai lá Stormy Cara, nem me fala do Stormy, cara O Majin usou o Stormy E acabou comigo No primeiro Na Lenda dos Campeões Mas beleza Vamos lá Stormy vs Pikachu E o Stormy é rápido, né, galera Vai Thunder Shock Ai, usou Water Pulse Tapada Super efetivo Super efetivo e tá paralisado Boa Bom, galera Pikachu Vou usar um Potion em você Porque eu quero você Até o final dessa treta Vai lá Isso, maluco Você tem um Super Potion Usou esse, né Mané Cara Eu posso tentar usar aqui Mais um Thunder Shock Ele tá paralisado Vai, vai ser crítico agora Vai ser super efetivo Vai, paralisado Não Pikachu Karateka Ah, galera Eu usei Potion Em vez do Super Potion Então, galera Não tem problema Vamos lá Fidioto E eu não te treinei à toa Entra em jogo Vambora Usa ataque rápido Eita Ah, beleza Storm tá paralisado Mais um ataque rápido E a gente finaliza Essa treta É o Pikachu Karateka Ó, pedi outro Level 19 Show de bola Galera Será que o Mega Chutezinho lá Ia ser efetivo Contra a Storm Galera É incrível, né, galera Como o Storm é forte, cara É isso aí Me passa a sua insígnia Isso é que você me entende Me dá aí Me dá a sua insígnia, Mish Faz todo o Pokémon acima de level 30 Deixa eu obedecer Isso inclui até mesmo Os Pokémons forem trocados Tem mais Você agora pode usar Cut Fora das batalhas Você pode cortar apenas Árvores Fora do seu caminho É... Você também conseguiu Minha TM ATM H TM3, galera Case É o Alter Pulse, né, galera Que é extremamente forte, cara O Alter Pulse Você é doido, mano Bom, galera O Alter Pulse É isso aí E agora é o seguinte, né, galera Vamos curar o nosso Pikachu Karateka Tá Galera Que viagem Se eu tivesse usado o Super Potion Em vez do Em vez do Potion O meu Pikachu Karateka Que tinha aguentado Montar o avanço Precisa se transformar Num treinador melhor, cara Você tá dando muitos misplays aí Bom, galera Agora o que acontece? Nós conseguimos finalmente utilizar Cut fora das batalhas Só que a gente não tem Cut Né A gente não tem o HM ainda Vamos entrar nas casinhas aqui Vamos ver o que os véi Tem a dizer pra nós Podem coletar as insignias Veja que você tem pelo menos uma Não, não sabia que ela tem segredo Quais as duas insignias você Deveria descrever? Deixa eu ver o do Choque Aumenta um pouco a velocidade De todos os pokémons E também possibilita o uso de Fly Fora das batalhas Ah, legal Ah, então deixa eu ver Essa lá inclui Conseguimos para a troca Ok Ah, beleza Eles já falaram sobre essas coisas Não, tô tranquilo Tô tranquilo Ó, galera Então no próximo ginásio A gente já vai aprender ali A gente vai poder aprender o Fly Tá? Então aí vai ser legal Pra galera Agora aqui Alguém me ensina por favor o HM Eu preciso do HM Por favor Deixa eu ver Ó tio Você tem um HM cut aí Berry Usando Berry em pó Você pode fazer qualquer medicamento Tá, deixa eu ver Nenhum Não tem nenhum não, fio Deixa eu sair daqui Ah, esqueci Eu dou uma porrada nesse véio E você? As pessoas aqui foram roubadas É óbvio que a equipe Rocket tá aqui Está por trás desse crime Até mesmo a nossa força profissional Tem problemas com a equipe Rocket Tá, mas e aí? Alguém me ensina o Cut Cut Ô, fia Me ensina o Cut Ô, ô, Slowbro Me ensina o Cut Ele tá dormindo, cara É, já era Essa menina aqui é a Bike Deixa eu falar com essa menina aqui Sobre o Cut Porque foi esse Eu acho que foi esse senhor Não, esse senhor aqui Ele não queria nada, né? Cara, quem que falou sobre o Cut Aqui pra gente, hein, cara? Agora eu não me recordo mais Deixa eu ver Será que foi eu? Você? Ó, foi esse aqui mesmo É, galera Realmente não sei Só sei que a gente vai pegar Uma próxima rota E vamos embora, galera Eita, nós já vamos matar com o Gary? Ah, já pegou um monte de Pokémon forte? Então faz o seguinte Taca o seu Squirtle aí pra nós Porque o meu Pikachu Karateka Tá no jogo, mano Tá no jogo Vambora Ixi, ele tá com quatro Pokémon Pidioto? Maravilha, cara Meu Pikachu Karateka Dá um jeito nesse Pidioto seu aí Com a sua fraqueza Vai, Thunder Shock Super efetivo Mas não o suficiente Ah, terra nos olhos Caramba Pikachu, isso não é o suficiente Pra deixar você cego Vai lá, Pikachu Ai, ataque rápido Choco no trovão e Thundershock, na verdade, né? É isso aí, Mets E aí, o que você tá achando Nessa treta aí? Gostou dessa bagaça? Vamos ver Vai usar um Ratatá? Então usa seus Ratatá Que eu vou usar esse aqui Porque eu preciso lupar ele, galera Vambora Ok, vai O Mets vai usar o Ratatá E agora Low Pick Eita, nós Uh Vai lá, vai lá, vai lá Caramba, velho Que Ratatá OP é esse, mano? Tá beleza Tá beleza Tô sentindo essa treta, hein, cara Vai lá, Charmilho Dá um jeito nesse Ratatá Lobo da vida aí, mano Usa o Ember Vai Cara, esse Mets Que safadinho Aí, pronto Vamos ver O que você vai usar agora, cara? Squirtle Ai Vamos lá, Pikachu Volta, Charmilho Vai, Pikachu Vamos ver o que esse Squirtle dele aguenta aí Oh, já era pra ter evoluído, hein, velho Você cancelou a evolução por quê? Thunderbolt, Pikachu Ok Cara Isso é muita mentira, velho Isso é muita mentira Vamos lá Defesa aumentou Mas ainda assim Pikachu usa Especial ataque Então, toma aí E agora Pô, seu Squirtle bonitão Eu preciso do meu Thunderbolt logo, galera Na moral Vai usar um Abra? Então vai Abre sua Pokébola e joga o Abra Vou ver Vou manter o Pikachu, galera Vai Mega Chute na fuça Pikachu Karateka Yeah Ah, que eu tô falando Vai ser que Pikachu Karateka Tá o feio, mano Aí, Pikachu evoluiu Show de bola É isso aí, Matz Não foi pra você hoje não, cara Você derrotou meu Monkey Atrás Então Olha, vai me dar um Ah, vai me dar um Fame 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 Checker O que o Fame Checker faz? Um fala para outro como você Isso é perfeito Nossa, o cara é egoísta, mano Galera, pra que serve esse Fame aí, velho? Coloca no comentário, beleza? Bom, enfrentamos o Matz agora aqui Derrotamos eles Infelizmente, meu Monkey Foi derrotado facilmente Então Eu tô vendo que a gente precisa, né Dar uma treinada No meu Monkey Safadão E galera, coloca no comentário, então É... Tipo Como é que eu pego, velho? Como é que eu pego a bike? Como é que eu pego o Cut? Eu não me recordo, cara Eu tô precisando Por favor Valeu? Então é isso, galera Vou nessa Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Treinamos o nosso Pikachu Karateka Infelizmente Ah... O Stormy Tipo Me surpreendeu com aquele ataque dele, né Mas Tipo O Pikachu só foi derrotado pelo Pelo Stormy Por uma falha minha, galera Isso não poderia ter acontecido Beleza? Então, galera Então é isso Vou finalizar por aqui Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Fala de mim pra seus amigos Porque Eu sou o Batman E fala de nós Porque Nós somos Legal Xenos Valeu, galera Até terça 11 horas da manhã Com mais Pokémon No FireRed E Vamos lá 1500 likes Beleza? Se você já deixou Muito obrigado mesmo E coloca aí Like favorito E comentário Ajudando na jornada Fua! Tamo junto, ó Ai, meu Deus Chapeloide aqui, mano Chapeloide Chapeloide Usch Eu E?!?! Obrigado.